Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder umas perguntas aqui no canal Há mais ou menos um mês atrás, eu pedi pra vocês comentarem no meu Instagram perguntinhas Que vocês querem saber sobre o que tá acontecendo aqui na faculdade, como que anda a minha vida E eu vi umas perguntas bem legais, então eu deixei de responder tudo em vídeo Eu tomei assim porque eu me machuquei, então tipo, a animação não vai ter hoje Mas enfim, primeira pergunta é de A Underline Mealy É cansativo trabalhar e estudar ao mesmo tempo? É muito gente, muito Eu trabalho 16 a 17 horas por semana Fora eu estudo muito, então se eu não to trabalhando, não to estudando E tipo, mal tenho tempo de me arrengar com o pessoal Por descansar e dormir Então tipo assim, minha rotina de dormir vai de 4, 4 a 5 horas por dia Quando eu tenho prova, mas quando eu tenho prova é tipo de 2 a 3 horas E é muito complicado, mas a vida adulta chega, a responsabilidade chega e eu não tenho escolha Ou eu trabalho, ou eu trabalho, sabe? Tipo, não tem escolha Mas eu quero o próximo SEBS trabalhar pelo menos 4 horas, assim Eu quero trabalhar bastante, mas eu quero trabalhar menos Porque tipo, não tô dando conta, sabe? Tipo, eu ando muito, muito cansada, atrasada Então, não sei, eu vou pensar Mas eu tenho 3 empregos, pra quem não sabe Warley Machado Warley, I think it is Eu acho que é o seu nome O mais difícil conciliar o estudo e o canal É Eu gravo vídeo, às vezes eu sinto um dia, gravo uns 3, 4 vídeos E eu vou postando tipo, em 2 meses, entendeu? E não tem tempo de manter o canal como eu tinha antes Tipo, eu fico uma semana sem postar, duas semanas, posto um vídeo Não tá dando pra conciliar Também o canal me desanima muito Porque o povo, muita gente quer me xingando É Quando eu gravo um vídeo, assim É Pra Pra Quando eu tento Gravar Tipo, é muito tempo, sabe? Não é só sentar, gravar o vídeo e pronto Tem que editar, tem toda uma preparação E pega muito tempo E eu não tenho tempo Então, tipo, quando eu gravo o vídeo Quando, tipo, eu poderia estar dormindo Ou arregar com as minhas amigas E, tipo Aí eu edito durante o dia Quando eu tô comendo Quando eu tô andando Então É bem complicado Espero ano que vem poder deixar o canal melhor E trazer o meu conteúdo pra vocês Então já comenta e se inscreve no canal O que você faz no seu trabalho? É Como eu falei, eu tenho 3 empregos 2 empregos Eu trabalho no refeitório Um refeitório dos atletas Eu sirvo comida E preparo as comidas Tipo, separo as frutas Reponho as comidas E sirvo No outro dining hall Que eu trabalho aqui perto de casa Eu faço omelete e limpo mesa E no meu terceiro trabalho Eu trabalho como jornalista Então eu escrevo Matérias Ingrid Tomsky Jornalismo foi sua primeira opção como faculdade? Sim Eu nunca pensei em fazer outra faculdade na minha vida Eu pensei Pensava em fazer duas faculdades, né Tipo Jornalismo em inglês Mas como Eu vou explicar pra vocês O que que deu da minha faculdade Vou contar mais sobre isso Nos próximos vídeos Mas Nós vimos Sempre o jornalismo Foi minha primeira opção Minha primeira paixão De tudo Desde quando é criança Então Eu não me imagino fazendo nada Sem não ser jornalismo Tipo Eu sou péssima em tudo Então se não existir jornalismo Eu não vou ser nada na vida Porque O jornalismo é a única coisa que eu sou boa na vida O que você mais gosta daí? Eu gosto de tudo O mais É mais fácil você perguntar O que eu não gosto daqui Eu odeio frio E odeio Não ter carro Porque Aqui Tem que ter carro pra tudo Ou gastar dinheiro no Coober Mas É difícil as vezes não ter carro Mas eu não gosto de duas coisas O frio Piorou Segundo não ter carro Porque ficar pedindo carona é muito chato Como faz com a saudade da família? Então Eu não tenho muito o que fazer Eu até quero gravar um vídeo sobre isso Especialmente, né Porque o último vídeo que eu gravei Um vídeo de saudade Era o tricâmbulo Era totalmente diferente Mas É complicado Eu falo com meus pais Sempre Quase todo dia Mas Não é a mesma coisa Então É que eu sou muito sozinha Mas Faz parte Viajar para estudar A Marina A Marina A Marina Me ajuda No processo da faculdade Faculdade nos Estados Unidos Explicativa e realidade Como está sendo? Eu acho que a expectativa Que eu tinha A realidade aqui Cobriu Tipo 50% A mais do que eu esperava 150% Porque Aqui é muito mais perfeito Do que eu imaginei Do que eu sonhei Então Tipo Eu nunca imaginei Que a faculdade seria assim Eu É puxado a faculdade Não é fácil Tipo É puxado Mal tenho tempo Para respirar Porém Aqui é o sonho Tipo O maior sonho Da minha vida Então É super todas As minhas expectativas Maria Paula Garcia Você pretende Morar Aí para sempre Tipo facul E ficar Ou pretende voltar Para trabalhar aqui Então gente Eu não sei nem O que eu vou fazer Da minha vida Depois da faculdade O que eu vou fazer Ainda na faculdade É complicado de saber Mas Como jornalista Eu nunca posso Trabalhar no Brasil Porque eu não sei Escrever em português E o jornalismo daqui É totalmente diferente Do Brasil Então eu acho Que quando Se eu for tentar Prego no Brasil Vou ter dificuldade E também Tipo Eu não sei escrever Em português O jornalismo do Brasil Daqui é totalmente diferente Então eu não sei Se vai dar certo Mas só Deus sabe O que vai acontecer Eu quero morar Em vários países Então Não sei O que está sendo De morar nos Estados Unidos Com o clima Cultura Diferença do Texas Beijos O Texas E aqui É outro mundo Aqui Aqui é O interiorzinho A faculdade O povo é todo Educado Tem estrangeiro Mas é diferente O povo dá mais pra estudar Tem aquela Diversidade O Texas é muito diferente Era uma cidade grande Agora sou uma intercambista Totalmente diferente A experiência Então Eu não tenho como Comparar as duas cidades Mas eu amo Texas Tipo Meu estado preferido E eu moraria Super lá Se eu pudesse Biel Andrani Costa Você já realizou Todos os seus sonhos Já Tudo que eu sempre sonhei Minha vida inteira Já realizei Esse ano Minha vida inteira Então E fim do ano Eu vou tentar fazer Uma lista de sonhos novos Porque eu já tenho Várias ideias De coisas novas Que eu quero da minha vida E eu vou fazer uma lista E aí eu conto pra vocês Como que está sendo Fazer uma lista De sonhos novos Foi muito difícil De fazer amizade Na facul Tem alguma dica Pra fazer amizade Com a graduação de países Duda perguntou Foi fácil gente É muito fácil Fazer amizade Porque assim Todo mundo No primeiro mês Primeiras duas semanas É novo Então ninguém conhece ninguém Tem gente que se conhece Mas é É muito desconhecido Então Você tem que correr Atrás das pessoas E ir até ela falar Chamar pra sair É muito fácil Então aproveita Esse primeiro mês Se você vir pra cá Na verdade Primeiras duas semanas Três semanas E faz muita amizade Porque as amizades Que eu fiz na primeira semana De aula Segunda semana De aula Tá tudo comigo Até hoje Entendeu Então É muito fácil É só chegar na pessoa E correr atrás Tipo se mover Nada de timidez Porque o povo aqui Não vai atrás Última É Penúltima pergunta Depois que terminar a faculdade Você pretende Abelar em que era jornalismo Muda beijos Um beijo Letícia Eu quero trabalhar Como Escritora De revista Como agora Eu tô trabalhando No jornal Tô escrevendo Só uma notícia Eu tô gostando Mas eu quero Trabalhar em revista Tenho certeza Na parte de moda Mas se eu Que trabalhar Como notícia Eu vou gostar Também E última pergunta Da Manuela Demorou Para o seu visto Antes de ficar pronto Não Assim que eu recebi Os documentos Da faculdade Demorou mais ou menos Duas semanas Duas semanas Eu fiz o processo inteiro E recebi o visto em casa Foi bem corrido Mas Essas foram as perguntas Desculpa a minha animação Que não está tão Assim hoje Com o meu cabelo Porque eu dormi com ele molhado Então eu tô só O leão Mas Espero poder gravar mais vídeo Para vocês Porque eu vou gravar E Espero que o canal não acabe Porque eu estou pensando Nisso E é isso gente Um beijo Até a próxima Tchau